Abrir uma ONG pra matar formiga, isso não é anti-ecológico? Sante ignorância... Ah, o que é isso? Você tá levando tudo pro literalismo, não é isso que eu tô falando, meu. Você que tá surtado e tá querendo me levar com você, sabe Deus onde. Você acha que eu tô levando a sério essa história aí? Ah, você tá maluco, cara. Como assim, maluco? Como assim, maluco? Você acha que eu tô acreditando nessa história que você tá dizendo? Sério, mas é verdade, é sério. É mesmo? É, é. Cara, se o negócio é matar formiga, pra que é tudo isso? Procura lá nas páginas amarelas da lista telefônica, você vai encontrar lá um item que se chama controle de pragas. ONG pra matar formiga. Você tá falando sério. Você não tem problema com formiga? Ah, fala sério você, cara. Peraí, eu tô falando sério desde o começo da conversa, agora você eu não sei. Pô, você nunca fala sério, meu. O tamanduá é o cerne de tudo. Isso, vai por esse caminho. E porque ele come formiga. Exatamente. Tá chegando lá. Foi assim que você escreveu lá nos papéis? Fala em papéis. Nem te conto o barato que foi lá na prefeitura. Mas você foi lá? Fui. Conta, conta, conta. Fui lá entregar o projeto de fomento, né? E aí cheguei lá, aquela coisa toda, entreguei a papelada, a mulher leu o nome e ficou curiosa. Conclusão? Independente se vai dar certo no fomento ou não, eu sei que a ideia é boa. Tá, mas não enrola. Desemburça logo porque, ó, tá cheio de gente que queriam saber. Tá, peraí, eu já vou contar. Primeiro, ela engasgou a tentar falar o nome Mimercofaga Tridátila. É tão difícil assim? Não, é fácil. Então, ficou mais fácil ainda quando eu expliquei pra ela que é um projeto de cinema, teatro, vídeo interativo, de contestação ao movimento globalizante. Aí ela olhou pra mim, levantou aquela sobrancelha com o cara de quem disse, como? Aí ela engasgou mais umas duas vezes ao tentar falar o nome e disse que não entendeu direito. Só isso, cara? Não, você não esperou terminar de falar? Aí eu expliquei pra ela que eu apelidei o projeto carinhosamente de tatar. Aí ela achou bonitinho, achou fofinho e disse que parecia que tava vivo. E o que é que tem de engraçado nisso, seu Bê? É. Dois malucos conversando. A brincadeira vai ser engraçada por sua? O mais engraçado mesmo foi quando eu falei pra ela que já tinha um projeto em andamento. Um filme que está sendo gravado nesse exato momento. Você falou pra ela com essa cara aí de maníaco do parque? Deve ter sido um tanto quanto ameaçador. Cara, eu imagino que a vovózinha deve ter ficado horrorizada. Peraí, peraí, peraí. O que foi? Como é que você sabe que a mulher que me atendeu lá na prefeitura é uma vovózinha? Ah, eu acertei. Acertou. Isso é engraçado. Peraí, o que que é engraçado? Eu tenho acertado, cara. Agora só falta você dizer que a vovózinha também se convidou a fazer parte do filme. Ah, não. Você tá zoando comigo. Eu não. Ela é sua vizinha. Minha vizinha. Fala sério, é sua luna, não é não? Sério comigo, você é. Você tá pado, cara. É, ela foi sua luna. Faleia de burro. Cabeça de jegue. Oi, que põe, que põe. Ah, você é muito engraçado, cara. Aí, consolação. Tá chegando, não? É. Good is a hot dog. Você conhece o de carona? Conheço. Good is a hot dog que não late, nevermore. Curte, curte. Claro. É uma barata isso, cara. Good is a hot dog que não late, nevermore. Peraí, bolacha, grafite. É, você nunca viu que tem esse lugar cheio de grafite? Mais grafite, bolacha. Tá cheio de grafite. Vamos gravar um pedinho. Vamos gravar um pedinho. O que? Olha ali, menina. Aí. Formiga, bolacha, formiga. Formiga, mais formiga. Falei pra você que é cheio de formiga. Não, se tem formiga, deve ter algum tamanho lá. Olha aqui. Só tirou tudo pra sacanhar ele. Tá cheio. Ah, é cheio. Será? Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. 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 Agora, como você vai achar? Aaaaah! Isso mesmo! Vocês foram, quem foi, quem é de amor, quem é de graça, quem é de palácio, calado, cabeludo, cilherão, forçador de caboclo, puro, não tenham medo, não tenham medo! Porque enquanto houver vida, há esperança Há esperança E eu, que estou aqui Eu vou contar uma história que irá mudar a vida de vocês Prestem atenção Concentração Era uma vez, um homem chamado Nazbode Foi até aqui, ó Que se distinguia dos demais homens por sua obediência a Deus Sua sapiência e sua tendacidade Um dia, caminhando para outro vilarejo Nazbode resolve cortar caminho para um precipício muito mais, muito alto Lá, havia uma ponte Onde Nazbode pretendia atravessar Porém, era a primeira vez que ele passava por aquele lugar E ele ficou embevecido pela beleza do lugar E começou a ouvir o barulho dos pássaros A sentir o aroma das flores Nazbode ficou tão extasiado, mas tão extasiado Que esqueceu de onde estava Perdeu o equilíbrio E sem querer, Nazbode caiu um precipício abaixo Caindo, desesperadamente Caindo, caindo, caindo Até que Nazbode encontrou a raiz de uma planta solitária E lá, Nazbode resolveu se segurar Lá ele ficou, olhando para cima, para baixo, direita, esquerda Para os seus pés, para a imensidão azul Respirou fundo e gritou Socorro, socorro, socorro Tem alguém aí? Por favor, alguém me ajude, alguém me ajude Nada, nada, absolutamente nada Silêncio total Até que uma voz Findo do nada e ao mesmo tempo de todo lugar Falou assim para Nazbode Nazbode Meu filho Nazbode Tenha fé em mim, Nazbode Crê em mim, Nazbode Que eu farei com que todas as nuvens do céu venham até você E o leve para a terra firme, santo, salvo Nazbode Nazbode ouviu aquilo atentamente E quando o silêncio se fez Nazbode respirou fundo e gritou estas palavras Tu faz alguém aí? Essa história é minha, hein? Vamos, tem que continuar, vamos Nazbode Então, como eu disse, a história não acabou Ele mais uma vez Falou estas palavras Tem mais alguém aí? Isto mesmo, tem mais alguém aí? Ele mais uma vez olhou para cima, para baixo, direita, esquerda Respirou fundo e ficou lá Pensando em viver para todo o sempre lá Naquela imensidão Solitária Quando de repente Não mais que de repente A raiz rompe Acabou, 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 acabou Acabou, acabou Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Mané Pronto Pronto Pode embora Agora Tá bom Tá bom Isso é, não é Deixa Fala Fica 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 Você entendeu alguma coisa da história? Eu não entendi, não é dica de nada Duas malucas falando Engraçada Passou assim, nada, cara Nem você, nem eu Entendemos Isso não tem alguma coisa a ver com Tatá? Tatá Eu até pensei nisso, sabe? Mas é que eu achei essa baixinha invocada demais Mas bocunda também Aquela peituda É Peituda também Que fatura Os peitos dela não falavam Espanhola de sua amiga Essa é a minha outra A coxunda Puta, um carro de coxa assim Viu só? Duas mina pra dar um mulherão Ah, Zé Esse mundo tá ficando perigoso, entendeu? Já imaginou tudo agora vir no kit Passa você mesmo? Teta aqui Bunda ali Boca colar Não sei não Acho que isso não vai dar certo Vem cá Será que as duas pensaram ali na coisa da gente? Você viu como é que a coxunda olhava pra você? Não, eu não tava olhando pra você Pra você, cara Aquilo até me pareceu amor à primeira vista Como assim? Como assim o quê, mano? Duas mina pra dar um mulherão Dois mino pra dar um homensarrão É isso? Avenida Paulista É linda, não? Então tá foco na pinguista É, terra quer morrer Ah, Zé A gente chegou É aqui a sede tratada Vem Já chegou? Vem que eu vou te mostrar Peraí, peraí, cara E aí Eu vou te mostrar Boa noite, boa noite, boa noite.